Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar um deck que é tão doido quanto quebrado de forte. Eu montei da minha cabeça essa lista envolvendo os 3 melhores Big Beds que nós temos no jogo, o Alto Evolucionário que é a novidade, o Thanos e é claro, não podia faltar o Galactus. E esse deck eu vou explicar a estratégia dele que é muito louca, mas eu estou simplesmente atropelando tudo que eu vejo pela frente. Eu tô no rank 129 do Infinity e não paro de ganhar. Então manda seu like, se inscreve no canal pra esse e mais outros conteúdos de Marvel Snap e vem comigo, bora começar esse vídeo. Bom gente, esse aqui é o Thanos e o Galactus com o Thanos só que com o Alto Evolucionário como eu já expliquei. E esse deck ele é incrível, primeiro que ninguém, ninguém em sua consciência espera o Galactus nessa lista de Thanos com o Alto Evolucionário. Você começa com o Shocker, jogando joias e quando vê a mágica acontece. Jeff serve pra gente baitar os nossos adversários, que o lugar já tem alguma carta, mas você pode substituir ele por outras cartas. Se você não tem alguma coisa daqui, deixa nos comentários que eu te ajudo. Mas normalmente a galera não tem Jeff e Iron Led, você pode colocar Demolidor e Professor Xavier, ok? Sem Spot e Nebula também são cartas boas pra você colocar. Nós temos aqui o Shocker, o Alto Evolucionário e o Hulk, né? Esse é o kit de Alto Evolucionário e basicamente, gente, como vocês vão ver na hora da gameplay, esse Hulk, ele é um Null, só que não precisa de carta destruída. Ele é um monstro, ele é um Infinalta pra mais algumas vezes. Então é assim, o Hulk tá avassalador, muito bem combado, porque muitas vezes a gente joga só as joias, passa, sobra energia, é muito fácil escalonar ele. E é claro, nós temos aqui o Shocker, que o alvo principal do Shocker é o Galactus, mas você nem precisa descontar o Galactus pra 5. Mas se você conseguir acertar isso, nunca que o seu adversário vai imaginar que o Galactus tá entrando, porque não jogou ramp tradicional, não jogou a joia verde, não jogou o Wave, não jogou o Electro. O cara nunca vai imaginar que o Galactus está vindo. Então isso aqui pega todo mundo de surpresa, mas o Galactus não é a sua única condição de vitória. Com o Thanos e as joias e todo o resto do kit com o Death sendo descontado, Homem-Aranha pra controlar também, impedir os adversários de jogar. Temos o Wave aqui também pra insta ganhar de vários decks de Bounce, né, esses decks de Serra também. Você ganha de absolutamente tudo. Eu não consegui encontrar um deck no jogo de todos que existe que amassa esse deck. Então eu espero que esse deck seja gentil com vocês, como ele foi comigo. E espero que vocês tenham as cartas pra jogar. Mas como eu falei, tem algumas substituições. Esse deck, ele está incrivelmente forte. Já é de longe o meu deck favorito. Mistura um monte de carta bacana e legal. E agora se liga na gameplay pra pegar todos os combos e estratégias. Vamos lá. Opa, começamos aí com as joias. Lindo, lindo, lindo. Não tá show de bola. Nossa, e mais poder pra tudo. Já vou até de snap, viu? Já vou até jogar mais joia do poder aqui. Tô de boa. E vamos estacando o nosso Hulk, né. O interessante aqui dessa lista é que a gente precisa ir pensando também na nossa curva, né. Aqui o Monger foi de base. Então a gente tá vendo o quê? Que ele provavelmente é um deck de Galactus, né. Cartas lá não podem ser destruídas. A gente não tem Shang. Isso descontou um Hulk, tá. Isso é interessante. Mas eu acho que eu vou querer mudar lá. E eu já vou querer até dar uma... Eu acho que ainda vou esperar. Será que eu quero jogar um Shocker na volta? Não. Eu vou jogar o Shocker agora mesmo pra descontar já o Hulk ali pra 5, né. A ruim num terceiro lugar. Não veio nada restritivo, né. O lugar tá liso, liso, liso. Beleza. Ele teve uma excelente curva. Destruir esse Ilha Mirs seria até ruim pra nós. A gente tá tentando buscar alguma coisa aí que responda um possível Galactus, né. Então vamos jogar esse Cria de Ferro porque ele pode ser o nosso próprio Galactus também. Com oito de poder. Já é laranja. Nada mal. Nada mal. Eu acho que ele jogou o Octopus aqui. Um Robi Goblin. Ok. Então ele está o quê? Se preparando, né, pra um Galactus aqui no meio. Não vai estar imenso. Não veio nenhum counter, né, que seria justamente o Miranha. Tentou buscar ele, mas não conseguiu. Tá achando até que eu já vou meter esse Hulk aqui agora, viu. Que daí ele vai ter que, tipo, escolher assim, pô, será que eu desço nu ou não, né. Beleza, vamos lá. Foi de Hulk. Uou. 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 Eles querem ficar, tipo, ah, vamos fazer um ajustezinho aqui, vamos pra mais, um pra menos. Pra mais é legal Eu apoio muitos buffs Buff, 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 é legal Agora esse negócio de ficar nerfando é um saco, véi Né? Achei esse alto muito meme Ô louco Você já viu meu vídeo no YouTube de hoje? Cuidado com as listas aleatórias que você vê por aí, véi Tem muita gente fazendo listas esquisitas aí de auto-evolucionário E aí a galera acha a carta ruim Mas a carta tá bem legal, véi Inclusive sabe um deck que incrivelmente tá bem na estatística, chat? Deck de destruição com Null Só Null, sem Galactus Só destruição Porque não ter Armor nem Cosmo no meta Eu acho que é uma meta que eu particularmente sempre sonhei em ver Eu acho que é uma meta que eu nunca fui tão feliz, tá ligado? Cara, não ter Armor não tem Cosmo, véi É só, tipo, só doideira, só alegria, tá ligado? Será maior que evolucionário? Ô louco, 7, vocês tão muito ousados hoje Ok, death por um Se destruir mais coisa, melhor ainda Ninho... Ô, aí foi sacanagem O cara pegou Ninho e Rod num deck de destruição, cara Mas beleza O que a gente pode fazer aqui, de repente, é um Shocker e a Death Vai pra zero, inclusive, né? Se bem que eu não tô terminando o turno com a energia quebrada Daí isso que eu tô pensando, hein? Será que eu não quero então dar um Shocker e a Death Daí desconto Thanos, na verdade? Pode ser, né? Escolha isso Daí bufa o Hulk também Olha lá Ó, ó Ó, é isso, véi Não é possível, mano Não é possível um bagulho desse, mano Que o cara ganhou um Ninho e Rod Ok, nós temos Nul, como eu falei, né? A gente só precisa buscar ele Ainda pode vir Ainda pode vir Destroyer Galactus, tá? Ainda pode vir Galactus Rezemos Rezemos Galactão 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 seguindo de Nul Oh, uma aranha Só que uma aranha Ah, que foi esquisito Porque ele pode mover as cartas pra esse lugar Nossa Nossa, matar muito esquisito Nossa senhora Rapaz, ficou esquisito, viu? O que eu vou dizer então, Sete? Ó, eu acho que a gente move pra lá Move pra lá Daí a gente Abandona esse meio aí, véi Tô pensando em fazer um esquema aqui Por um de energia, infelizmente Eu não consigo tacar o pau nesse Thanos agora bolado Mas vamos ver se é o suficiente ou não Abandona o meio e vai com tudo Ai Ai Ih, ele jogou Tá, jogou a death Ok, isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Oh É vitória Nice Demais É mais uma na sequência Lindo Ok Jeff nerfado Eu simplesmente tô amando jogar de Thanos com Galactos É tipo, é viciante Eu não consigo parar Você acha que compensa comprar o Nul? Eu acho que sim O Nul é uma carta incrível com Galactos E também ele tá com o próprio deck dele agora Muito bem nas estatísticas Que é o deck de destruição, né? Então eu acho que vale 3k no Nul tá muito bem pago A gente não sabe quanto tempo vai demorar pra ele cair Mesmo que ele caia Ele vale as fichas, né? Se você já tem Galactos principalmente Nébula lá na direita Nossa Eu fiquei me perguntando, tá ligado? Como é que ele jogou um Drácula turno 1, cara? Sacanagem isso aqui, hein? Caramba, velho Mas do nada eu fiquei me perguntando já aqui Tipo, pô, tá de sacanagem, irmão? O que você tá fazendo? Ai Que susto, mano Eu não tô acostumado com esses barulhos da Twitch, cara Caramba, dei um pulo na cadeira aqui, irmão Obrigado, nosso querido Renan Sparrow Trouxe toda a comunidade do Yu-Gi-Oh! Aí, obrigado, mano Sejam bem-vindos Aproveitem Aqui a gente tá jogando o Marvel Snap Tentou jogar com tantos Galactos E a carta nova que é o auto-evolucionário aqui Tá nice demais Esse bagulho tá louco E o que a gente faz então? Tenta puxar um de lá, né? Acho que sim Se ele for descarte A gente não liga pra counters, né? No máximo vai ser um Caramba, ele não... Caramba, velho Não veio Galactos, né? Ainda Ele pode vir daqui Não veio o Hulk ainda também Obrigado, galerinha Sejam todos muito bem-vindos É um prazer imenso receber vocês aqui E vamos de Aeroled, né? É o momento, chat Confia Olha lá Vai brilhar Jubileu Nossa, Magneto Esse é perigoso, hein? Ó, Galactos Ó Ó E pegou E pegou Destrui toda lá Ele já mandando a setinha pra cima É, meu querido É, meu querido A vida pode ser dura Às vezes É o cria de ferro Pra cima dele, clã Que alegria Que coisa boa Que momento pra tá vivo, hein? E agora nós vamos de Death Nós vamos de Miranha Não sei se ele vai ter algo top aí pra jogar E passou Ó o bug do Miranha Vai bugar o jogo Eu tô sentindo o cheiro Tá sentindo esse cheiro? É cheiro de desistência E entrar o Hulk agora Boladíssimo Tava com 18 Null Pra quê? Acabou Ó Excelente Tá bom, hein? Pacote Pro é uma vez só Você acredita que tinha gente Eu vi, mano A galera Tinha, ó Não vou acertar nomes Mas tinha criador de conteúdo Pedindo Pro pacote Pro Virar um bagulho Que você compra por mês, cara Cês tão maluco, véi Aí depois os caras fazem o bagulho E aí O pessoal reclama com os desenvolvedores Mas, mano Tá doido pedir um bagulho desse, véi Pra quê, tá ligado? Vamos jogar um Iron Ledzer aqui Tô tentando guardar essa Jaia Laranja também Pra... O Jaia Azul aí Pro momento melhor, né? Hulkzão já tá imenso Porque daí qualquer coisa A gente pode Jogar Jaia Azul agora nesse turno 5 Junto do Homem-Aranha Tem o Hulk Boladão Trava o lugar e tal Iron Led no meio Pegou o quê? Pegou o quê? Nossa, pegou o Homem de Ferro Agora nem quero que o meu Puxo Galáctus Vê ficar triste Wave? É, ok Wave não foi tão ruim Mas... O problema da Wave, na verdade É que a Wave Que... Wave foi ruim pra nós Wave foi ruim pra nós Que agora não conseguiu dar essa joia Que era o nosso plano inicial Na verdade, ainda posso, né? A gente ainda consegue Fazer estrago aqui Então... A gente vai fazer aqui Primeiro essa Jaia Azul Por mais esquisito Que possa parecer A gente vai mover o Iron Led Ok, loucura Vários cubos Doideira Os caras... Exato Os caras querem Gastar 500 conto Todo mês Tipo extra Tá ligado ainda Doomzeira da Bahia Beleza Jogou aí Loucasse Então Meteu o Doom Como sempre, né? Sete Como sempre Agora então Basta Isso aqui é tranquilo Tá, Sete? Ó, confia, velho Confia, tá? Nunca foi tão fácil Ganhar um jogo Oito cubos Relax Na conta do Hulkzeira aí Beleza Ele pode dobrar Ele tem outro Ele tem uma mente ferro na mão A gente sabe disso É... Cartas ali na esquerda Serão destruídas Tacou o Brood Sem problemas Jogou uma Debre Meu amigo Meu pai é amado Agora tudo depende dele O Homem Sem Medo O Hulkzou Levou pra casa Levou pra casa Bate no peito Comemora A net bugou O Jeff era um LED Caramba Jeff era um LED Ahm... Você pode colocar Demolidor Xavier Pode colocar Nebulas Spot Outra... Kang Se você quiser Outras cartas que combam Também com... É... No geral Essas cartas todas aí Sabe? Ahm... Mais cartas que combam Com o Alto Evolucionário Também, por exemplo Tudo ótimo Perfeito Eita caramba Ok Não sei se é bom ou ruim Porque tem o ponto também De... 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 Calmou Calmou O que vai ser jogado aqui Oh... Superflux Nossa Eu acho que esse é perfeito Eu tenho 7 de energia Caramba Isso é apenas um pouco absurdo Eu tô até a dúvida, cara O que eu quero fazer da minha vida Eu acho que é melhor jogar em superfluxo Porque... Pô... Simplesmente é muito... Muito broken, tá ligado? Vou ter que esperar mais um turno, né? Pra jogar o Miranha Mas tudo bem Porque eu não tenho mais... Eu só tenho mais uma joia Minha mão não tá tão cheia Então pode ficar um pouco esquisito A gente tentar fazer algum esquema no altar Já troquei o lugar É... Não vai dar muito bom lá, não Se eu tiver a Polaris Pode usar a Reveloantes Sem problemas Tinha esquisito ele jogar em superfluxo, véi Mas ok É porque não tinha muito... Onde mais ele poderia jogar também Temos alguns corpos aí pra waves Pra death, na verdade Isso é lindo E veio um lagartinho Olha que alegria Então beleza Vamos jogar isso Passamos O jogo tá valendo 4, hein O jogo tá valendo 4 Só não vai chegar a 8 Por causa do Miranha Mas um Hulk aqui Olha, um Hulk deve tá imenso Tenho até medo de ver quanto que tá o Hulk E agora vai bugar Olha, eu acho que eu... Será que eu quero? Ah, vou ter que bugar o jogo Eu queria levar pro sexto turno Mas eu tô com medo de tomar um Shang-Chi, tá ligado? É mais fácil a gente bugar o jogo e ganhar, né? Vamos ver quantos segundos ele dura o set 3, 2, 1 Opa Nem deu tempo de terminar de contar Esse deck aqui, cara Tá incrível Meu Deus Isso aqui é o Snap Ok Pelo visto ele está confiante também Ok Tá metendo louco agora Gostei de ver Então beleza Então a gente vai descontar aí o Hulk Vai ficar custando 4 Nós temos aí agora o Iron Led O Lokijaw já vai roletar Ok Tá eletando isso também Ah, ele roletou Agora é uma joia mista ali De dois bagulhos, né? E olha Aqui tá interessantíssimo Da gente fazer o quê, hein? Pode meter um Iron Led aqui Dobrando esse poder Já Tem chance de vir muita coisa boa, né? Muita coisa boa Já soma 12 aí Querendo ou não Pegamos a Death Que é uma carta Que eu não queria ter mostrado pra ele Na verdade que a gente tem Porque por enquanto Eu quero que eu tô afim De jogar esse Galactus ali no meio, né? Tudo bem Devil Dinosaur É chato Né? Mas Ufa Ok Nossa Um Ninja pra cada lado Foi um pouco esquisito, hein? Tudo bem Tudo bem Ainda estamos vivos Eu vou ter que jogar só Evolucionário Não veio Killmonger também, né? Pra gente tentar ampliar esses lugares E jogou no meio Fiquei surpreso com isso Porque agora ele tá 100% preso lá, hein? E o Hulk vai ganhando poder Uh, ele perdeu sangue Beleza No 5 então Maravilha Vamos ver o que ele joga agora, né? A gente vai aqui pro Galactão Com certeza Olha o tamanho do Hulk Crescendo mais ainda Então agora ele vai a 19 Ele vai a 19 Recuou Porque a vitória O Hulk é a 18 A gente ia somar agora 20 de poder Bem jogado 4 clubes na conta Tchau